O lobo é uma coisa, ainda vou contar à senhora. Conte. O lobo é uma coisa. Se vir a pessoa, se vir a pessoa, ele apanha a falar a pessoa. Conte-me lá, como é que foi isso? Lá em baixo no Minho, eu tinha fazenda. Tinha assim a fazenda miúda e vacas. Tinha vacas, as vacas tocavam a dar a meia. E a fazenda miúda ia para o monte. Conto lá no Ibaldio, cada um tem a sua sorte, mas andava a fazenda para o monte adiante, a fazenda para andar para o monte adiante, mas cada um, as pessoas têm a sua sorte. E eu andava com a fazenda, andava mais a minha mãe, a minha falecidinha mãe e o meu falecido pinho, o pai andava a trabalhar lá numa padreira. E eu mais a minha falecida mãe andava com a fazenda. E não damos conta do caralho do lobo vir. Era assim uma neva muito, chamava-me na boiro, lá em baixo. Era um neva muito grande, o gajo veio o rasteirinho, mas não me apanhou o velho nenhum, eu tinha os cães. Tinha dois cães grandes, não me apanhou. E isso já foi há muito tempo? Ah, já foi, já foi. Ainda eu estava soltiva. Que idade tens? Eu? Tenho 52, não é Alexandre? Tenho 52. Tenho 52 anos. Olha os anos já vai. Porque nessa altura ainda eu tinha 18 anos. 18 anos para 52 ainda já vai muita coisa. O que eu quero dizer? E a minha falecida mãe disse, ó meu filho, olha que os cães estão aladrado em cá, que é coisa. Mandamos pontar a vela. Ajuntamos-as todas. Mas o guajo, como os viu primeiro a nós, a mente a nós, o lobo. A minha falecida mãe não apanhou a fala, que ela seguiu sempre à frente dela. Mas eu vim atrás dela e plantei-me assim olhar para ele. E ela estava assim muito quieta. Com as olhinhas, as olhinhas é assim. Pequeninhas. 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 Já a boca grande. E aí umas patas, ainda maiores que a minha mão. Aquilo aí parecia um bezerro. Parecia um bezerro. Mas o guajo apanhou-me a fala logo. Fiquei rouquinha, que não me apercebia a fala. O povo lá na lagoa, lá na aprovação, no lugar, dizia assim, tu o que tiveste, Laura, tu o que tiveste. Tu o que tiveste. Eu queria falar e não podia. E quanto tempo durou isso? Olha, durou quase oito dias. Oito dias que durou um mês. E como é que as pessoas diziam que eles apanhavam a fala? Se a gente visse a eles, eles não apanham a fala a gente. Se a gente vir primeiramente a eles, eles não apanham a fala a gente. Mas se eles vir primeiramente a pessoa, a gente apanha a fala a pessoa, a gente fica mudinho.